Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui hoje O que vai dar pra fazer, né? O Garrett, eu não vou fazer nada lá agora Esses caras também não vão dar pra fazer nada agora Escavação de Mordos Ah, eu tinha que deixar esse Mordos aqui, né? Não foi lá ver até a cadeira ainda Atrás dele, ó Esse cemitério que dá pra fazer por hora, acho que eu já fiz Lembra que esses insetos que estão aqui em cima, né? Doze? É uma ou então Tem os bichos... De óleo aqui em cima, né? Que eu não matei ainda Pra chegar ali, tem que ser por aqui É que eu não matei ainda Justo... ... Corta... Vá... Fala... ... Fala... Fala... ... Oh... Inscreva-se... Fala... Tchau! Tchau! Acho que vamos pular os 4 né Eu queria na verdade ir pros clérigos e os magos de batalha aqui primeiro Mas não vejo um jeito de chegar lá Agora Vou pular esses 3 aqui Tchau! 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 Vamos lá. 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 Eu vou acertar o cachorro, mas não acerto o cara que eu queria acertar. Esse aqui aparentemente acerta os dois. Ah, pegou nesse também. Eu vou acumulando Crazy Strike. Agora eu consigo chegar perto do outro. Eu não queria ir na luz agora porque ela não está ganhando bônus de resistência. Tome. Nossa, eu vou para lá entrar aqui. É difícil, meu padrão. Tome. 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 Boa noite Esse cara não vai conseguir atacar aqui, ele está atrofiado Vamos jogar esse daqui Morte Vocês que estão sem armadura mágica Fica frio ai Esse pixel certos três Puxa, eu tinha verificado essa cidade ainda As ideias Temos que teresse que ele é logo Thesebas é muito rápido Mano, eu vou ver o final Temos que teresse esse design É muito rápido Temos que teresse a participar Temos que teresse que ele fosse Não, não, não é nada Não é nada É muito forte Maestro !! Olha só Não, não Não, não E aí Nem me quebra meu patrão Deixa eu jogar velho E aí E aí Deixa eu ir até fazer aqui Onde eu quero pular eu não consigo Perdoado. Perdoado. Essa daqui seria bom silenciar ela. Vou dar o Anchor e silenciar. Aí eu posso... Eu não dreno a vida do alvo. Eu gasto a minha para usar. Agora que eu percebi. Todas as três magias aqui. Submarino... O que é isso? Ainda bem que ele errou essa brisa Ai, crítico é foda, mano Dois críticos Como que joga desse jeito? É só dizer, meu amigo O que é isso? 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 De choque não, velho? Deserve. Deserve. A armadura não vai dar pra assinar a ninguém, mas eu posso jogar isso daqui. Esquileiro que é chato, meu louco. É muito, mas você pode dar a sobreveja. Ajuda. Ajuda. É muito, mas você virar a sobreveja ajuda. O que é isso? 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 vamos embora não pode não amigo, tem outro combate por aqui está indo para onde amigo? a briga é aqui rapaz é assolado né velho esse fringe strike é absurdo quando esse fringe strike pega sai da frente e aí olha aqui a da estátua aqui que eu nem estou ligado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui não cria superfície. Tem uma granada de fogo. O que? O que está acontecendo com a Shrine? Oh, deu bom, hein? Na dúvida, granadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele disse no profeta que ele veio no seu futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vejo. Você também se segue um caminho consumed by fire. Você deve usar o meu dono através das flamencas. Com isso você sabe a verdade. Com isso você consegue... Err... 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 Bracass! O rumo está chegando a um forte morto indignado. Então dissipa. A voz está desaparecida. Só o risco da vinda filla suas ouvidas. Cada página fala de tragédia do passado ou das que ainda estão por vir Enquanto você for ali, eu tomo, não me chamo a sua atenção Rei Braco Não havia lamparina nem sol, mas a luz me cegava Era divindade, não como homem ou mulher Não como criança, criatura ou homúnculo Mas como elemento Pura e inteira, um mar de essência acima e abaixo A luz, porém, logo se apagaria A sombra de um grande dragão passou por baixo Arrepiando meus nervos e cobrindo o rivelão na escuridão Sobre a grande Worm Montava o Rei Louco, Braco Ele lançou uma coleira Impossivelmente Grande na luz divina Como um pescador lançaria sua linha no mar O poderoso dragão mergulhou Puxando a aura brilhante com ele De repente foi envolvido em nada, vazio No silêncio veio um som inconfundível Bater de um martelo Não me ajudou em nada isso aí, amigão A gente vai ter que fazer só mais um combate Eu acho que tem que acordar 5 da manhã, gente Jogar farol eu consigo muito ele dar bem live O que é que eu vou fazer? Pô, vou esperar os bichinhos virem pra cá né, eles vão se matar mesmo Pô, vou esperar os bichinhos 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 ai complica por causa do wounded quase... quase que eu matei ali oi 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 Assim que é o inimigo, isso é um inimigo grande. Vamos lá. Vamos lá. Segura pra caralho. Vamos lá. . . . . . . E o que você está fazendo? Abaçadinha essa galera, hein? Eu tinha achado alguma coisa aqui atrás... Aqui... E aí E aí E aí E aí E aí Nem esses quilos do caralho, velho Um bicho problemaático Tchau. 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 Ok. Tchau. Tchau. Essa já está morta. Tchau. A parte boa é que você me bobou a viagem. A gente ia até aí. Tchau. Acho que o caminho pegou um pouquinho doidão. O que é isso? Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é a habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Eu acho que é o melhor de uma habilidade para você Vamos lá. Estou pronta. 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 Essa não tem core? Essa porta está fresca. Were they... a sorcerer? I'm going to loot check first, I'm going to kill a b***** Paredes Você sente que uma espécie de pânico te derrota. Você tenta escapar do caminho, mas os braços te empurram. Você olhe para ver que um jumento fangado liga em você. Eu não sei, mas os diálogos são mais dinâmicos, é mais vivo o jogo nesse ponto. O Divinity é muito leitura, caixa de texto aqui embaixo gigante. Eu acho que é só isso que dá para comparar. Os dois se combate por turno, mas assim, os dois jogos são da mesma empresa, os dois são muito bons. A espécie de pânico atraviesa um pedaço de pânico. Os Magistras não têm removido suas espécies, mesmo que não há lugar para correr. A espécie de pânico. A espécie de pânico está passando, vazio e vazio. Mas depois, você vê algo que está voando perto do horizonte. Algumas coisas, na verdade. Você olhe para perto. O que é isso? Os bães? Os olhos se abençam enquanto eles se aproximam. Os bães não são os bães. Você olhe para chamar uma apontagem, mas é muito tarde. É muito tarde, eu me desculpe. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? machado bosta vixi, esse aqui demora pra caralho, eu lembro esse combate demora pra caralho